Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Overtech E galera, agora sim, câmeras traseiras principais de Edge 30 Fusion Aqui está, Edge 30 Ultra, é Fusion, sabe? Edge 30 Ultra, que é esse aqui que chacoalhou E do lado direito, Galaxy S22, que é esse aqui que chacoalhou Beleza? Então, 4K30 Aqui na tela eu vejo muita diferença já, muita diferença Enquanto a Motorola está mostrando um céu mais real para mim A Samsung está com uma exposição melhor no chão, a tonalidade É difícil, pessoal, você nunca vê uma câmera que pega 100% da fidelidade de cor mesmo Tá? Mais... Vamos lá 4K30 E agora que eu percebi que está sem a estabilização no Motorola E eu vou parar a gravação e começar de novo, senão não é justo Agora sim, estamos com a estabilização nos dois dispositivos Vamos supor que erro grotesco Mas eu estava com a estabilização desativada por causa do efeito gelatina, né? Então, vamos lá Vamos lá, ambos com a estabilização E sim, aqui na tela eu já vejo que o aparelho da Samsung já está entregando um vídeo mais interessante A gente sabe que a Samsung está mandando muito bem no quesito vídeo Para mim, a melhor fabricante de Android no quesito vídeo É a que consegue rivalizar mais com a Apple, né? A iPhone ainda sendo o melhor celular da indústria quando a gente fala de gravação de vídeo Mas... Vamos lá Deixa eu fazer o seguinte Pegar aqui o tronco dessa árvore Vamos aproximar para ver o foco aqui no S22 Ok, show de bola Segundo plano Focou bonito É de 30 Ultra Ok E... Boa separação Show de bola Não voltou o foco ainda, é de 30 Ultra Vamos lá Vamos lá, de novo Não vou tocar na tela, galera Não vou tocar na tela Agora foi E... S22 aqui Suave Suave, tá? É... Esse sensor do Edge 30 Ultra 200 megapixels Às vezes ele tem essa dificuldade mesmo De... É... Focar, tá? A imagem é mais clara no Motorola Mas eu vejo Uma nitidez É... Mais caprichada Aqui no S22, tá? O céu Não tá nem tão azul Como mostra o S22 E não tá tão claro assim Quanto mostra o da Motorola Seria uma mistura dos dois, tá? É de 30 Ultra Permite que eu faça A alternância pra Câmera Telefoto O Samsung Tanto pra Ultrawide Telefoto Ou câmera frontal Certo? Então assim Como já tá um horário Que não tá aquele solzão estralando Eu já preferi Gravar em 4K30 Assim que tiver o solzão A gente já faz o 4K60 Beleza? Agora vamos tentar a parte difícil Fazer um vlogzinho Vamos ver se eu vou conseguir Me enquadrar aqui Só Deus sabe Mas eu deixei as minhas mãos As minhas mãos encostadas Sinceramente Não sei como tá a situação Descer aqui Galera, lembrando Que eu não toquei na tela Em nenhum momento E espero que a curva Da tela do Ed Não dê nenhum toque Intencional aqui Vamos fazer o giro Vamos voltar pra traseira Show de bola Ué galera Tá Tá bonito aqui Tá bonito O Samsung manda muito bem Na gravação Olha o chão aqui É Sei lá É difícil de explicar Na Motorola Parece que Eu não sei se ele tá tentando Compensar a luz E tá deixando Mais clara a imagem Mas aqui agora Nessa parte que eu tô O da Samsung Tá bem real Tá bem real Vamos ver na hora que eu jogar No computador Mas tá Bem mais Do que os meus olhos Estão Vendo mesmo Principalmente aqui no chão Pessoal Aqui no chão Dá uma diferença É Interessante Na Motorola Ele tá mais assim Mais quente A imagem Tá Vamos ver se Na hora que a gente passar Vai mudar a percepção E agora como tem essas cores aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar Finalizar o vídeo Então galera É o seguinte Esse foi Um duelo 4K Já Entrou na Golden Hour Aqui Certo Então Você tem O Galaxy S22 Aqui E o Edge 30 Ultra Aqui Tá bom galera Então Se chegou até aqui Não esquece Deixa o like Se inscreva no canal E a gente se vê nos próximos vídeos Um grande abraço Fiquem com Deus Fui Se inscreva no canal